Que delícia, tá com janta Uhul Olha aquela boa Ai meu Deus Não, tô de boa Eu te pertenho, ela tá errada Tá bom, tá bom Ai, não tá bem Eu não tô nem percebendo nada aqui, olha só Será que a gente tem que tirar de baixo? Uhul Meu, não existe o calado Ai meu, o que que vale Nossa, gente É uma cadeirinha, isso que é mais legal Uhul